Hoje eu vim trazer para vocês um novo aplicativo onde você consegue ganhar dinheiro muito rápido nele, inclusive você consegue fazer o seu primeiro saque ainda hoje e o legal é que ele paga na mesma hora. Que demais! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno aqui nesse canal onde eu falo sobre renda extra, trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a vir fazer parte da família, vem no cara com a gente, é só você clicar no botão vermelho aqui abaixo para você fazer sua inscrição, aproveita e já clica no sininho da notificação, porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Certamente que sim! Apaziada, é isso mesmo, eu descobri mais um aplicativo bem parecido com vários outros que eu já trouxe aqui no canal. É um aplicativo que você vai conseguir fazer o seu primeiro saque muito rápido. O legal desse aplicativo é que ele paga na mesma hora, você recebe direto na sua conta bancária. O porém é que você precisa necessariamente ter uma conta no aplicativo PagBank. Esse aplicativo faz transferência via contas PagBank, ou seja, ele não transfere através do PIX. Então necessariamente você vai ter que ter uma conta nesse banco. Caso você tenha, beleza, você já usa a sua conta. Caso você não tenha, eu vou estar deixando aqui abaixo desse vídeo, na descrição, o link para você baixar o aplicativo do PagBank e fazer a sua conta. Lembrando que o PagBank é um banco 100% digital, uma conta que rende 100% do CDI, extremamente seguro. E depois, se você quiser transferir via PIX para a sua conta que você usa no seu dia a dia, também não tem problema nenhum. Porém, é um banco que eu uso e recomendo, então você pode baixar o link e vai estar aqui para vocês na descrição. Agora, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do celular e mostrar como esse aplicativo simples vai colocar dinheiro no seu bolso ainda hoje. Rapaziada, já estou compartilhando com vocês aqui a tela do celular. Primeira coisa, para você fazer o download do aplicativo, todos os nossos links a gente deixa aqui na descrição do vídeo. Como eu falei para vocês, tem que ter conta no PagBank para você conseguir sacar. Vai estar na descrição, juntamente com o link para você baixar o aplicativo que eu vou te mostrar. Esse daqui que eu vou te mostrar logo na sequência. Para baixar o aplicativo, você vai lá para o nosso blog, você desce a página até o final que vai ter o link para você conseguir baixar. Beito isso, você vai ter que fazer o seu login e aí você já vai ganhar uma recompensa de 50 gemas e 50 moedas para novos usuários. Para isso, você vai utilizar a sua conta do Google. Basta você clicar aqui em login e aí você vai clicar nesse botãozinho aqui, entrar com o Google, vou fazer esse procedimento. Beleza, pessoal, acabei de fazer o procedimento. Vocês vão ver que eu acabei aqui de ganhar 50 pontos dentro do aplicativo. E aqui logo de cara você vai ver as pontuações, na verdade os valores que você consegue sacar dentro do aplicativo. E o mínimo para você fazer o seu saque é de apenas 100 moedas. Ou seja, você já vai ganhar 50 moedas logo de cara somente por fazer o seu login, conectar a sua conta do Google, seu Gmail. Então você só vai precisar de mais 50 moedas para você conseguir fazer o seu primeiro saque no valor de 10 centavos, que é um saque experimental para você já ir testando o aplicativo, para você já se animar. Obviamente 10 centavos não vai fazer diferença na conta bancária de ninguém, só que aqui você vai ver que dá para você conseguir outros valores mais interessantes de maneira até que rápida, porque eu vou te mostrar as outras tarefas logo na sequência. Você pode sacar aqui 50 centavos com 500 moedas, você pode sacar 2 reais com 2 mil moedas, 5 reais com 5 mil moedas, 20 reais com 20 mil moedas e 50 reais com 50 mil moedas. Não é difícil de conseguir, eu vou te mostrar logo na sequência aqui. Para você já conseguir mais 30 moedas logo de cara, você vai vir aqui, olha, preenche o código de indicação para você obter 30 moedas, isso você tem que fazer nas próximas 48 horas para você não perder o tempo aqui. Então você vai vir aqui, eu vou estar deixando o código aqui abaixo para vocês, vou colocar na tela aí também, caso você queira copiar direto da tela. Então você vai vir aqui e preencher esse código e clicar aqui para você enviar. Aí você já vai estar com 80 moedas dentro do aplicativo. Para você fazer o seu primeiro saque, você só vai precisar coletar mais 20 moedas. E aí você tem várias opções. Você tem aqui jogos, onde você vai clicar aqui nessa opção, e aí vai pedir uma pequena permissão aí no seu celular para que você possa utilizar esses jogos. Então você vai clicar aqui para você aceitar, clica novamente aqui em aceitar, e aí você vem aqui e procura o aplicativo, que é esse daqui no caso. Você vai marcar e basta você voltar lá para dentro do aplicativo e a página já vai estar liberada para vocês. Isso daqui são outros jogos que você baixa no seu celular, lá direto na Play Store, onde você ganha moedas por cada minuto que você joga. Olha, se você clicar nesse izinho aqui em qualquer um dos jogos aqui, você vai ver, olha, jogar por um minuto, cinco moedas. Joga por dois minutos, mais cinco moedas. Joga por mais dois minutos, mais cinco moedas. Você fez isso daqui, olha, em dez minutinhos você já consegue as 20 moedas que faltam para você fazer o seu primeiro saque, por exemplo. Então essa daqui é uma opção bem interessante. Você vai clicar em jogue agora, e aí você vai ser redirecionado para a Play Store. Aqui vai ter um aplicativo para você baixar, e aí você tem um limite. Por exemplo, esse daqui tem um limite de até 323 moedas. O que você vai fazer? Você pode ir baixando um por vez. Ou seja, você baixa esse daqui, joga até você completar a minutagem que vai te dar essas 323 moedas, e aí você vai desinstalando e baixando os outros. Aqui tem o AliExpress, Bingo Live, tem vários outros aplicativos aqui que você vai baixando e ganhando pontos por minuto jogado. Quando você atingir o máximo, desinstala e baixa um outro para você continuar ganhando pontos. É dessa maneira que vai funcionar. E aqui tem outras maneiras também, outras ofertas que você pode estar utilizando para você ganhar. Por exemplo, aqui você tem três opções, Pegue Mais. Se você clicar nessa daqui, você vai ser redirecionado para uma outra página. E aí aqui você vai ter algumas opções que você pode estar ganhando prêmios. Olha, aqui você ganha 10 pontos, 10 pontos. E aí você vai clicando, olha só. Tem várias coisas aqui que você pode estar fazendo. Várias outras tarefinhas, vários outros aplicativos que você pode baixar. E aqui você também tem duas opções. Essa daqui de pesquisa, no momento, para mim, não está aparecendo. Olha, por favor, verifique em 30 segundos. Não está disponível. Essa outra daqui também, você vai ser direcionado para uma outra página, e vários outros aplicativos que você vai baixar também para você ganhar pontuação. E aqui você também tem outra opção, Mais aplicativos para ganhar dinheiro. E aqui eles vão indicar outros aplicativos que são dessa mesma empresa, que funcionam nesse mesmo mecanismo. Você pode estar baixando para você ganhar dinheiro dessa mesma forma que você está ganhando dentro desse aplicativo aqui. E uma opção bônus adicional para você ganhar mais dinheiro dentro do app é essa daqui, olha. De convidar pessoas. Você pode estar utilizando o seu próprio código de indicação para você indicar outras pessoas. Obviamente, você não pode colocar o seu código de indicação lá no campo onde você tem que colocar o código de alguém. Você tem que divulgar isso daqui para outras pessoas. E aí você vai ganhar até 100 pontos aqui de cada pessoa colocar o seu código e até 30% de ganhos de tudo que o seu indicado ele fizer dentro do aplicativo. Obviamente, o seu indicado ele tem que utilizar o aplicativo, tem que trabalhar para ganhar pontos. E aí você ganha uma porcentagem daquilo que ele fizer. Aqui tem todas as regras caso você queira ler para você entender direitinho como é que funciona. Bom, meus amigos, então eu espero que vocês tenham gostado de mais desse conteúdo. não esquece que todos os links vão estar aqui na descrição. O link para você abrir sua conta no PagBank, o link para você baixar o aplicativo, vai para o nosso blog, desce a página até o final, faz o download do aplicativo e começa a ganhar dinheiro. Então é isso, espero que tenham gostado do conteúdo, um forte abraço a cada um de vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.